Fala aí nação São Paulino, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Bêncio e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi, pra você aí de casa, na Rua Elbustos é Tricolor São Paulo anunciou, oficialmente apresentou na Rua Elbustos como o novo reforço hoje, vou te contar todos os detalhes nesse vídeo Ferraresi aceitou a proposta do Tricolor e tem viagem marcada aqui pra capital paulista Situação de Jandrei atualizada e os motivos pelo qual a lesão foi detectada tardia, tardiamente né Gabriel Neves quer ficar no São Paulo e houve propostas por Rodrigo Nestor pra deixar do Tricolor Vou te contar todos os detalhes disso e muito mais a partir de agora, se se interessou fica até o final, não sai por nada Deixa o like que ajuda muito no crescimento do canal, se inscreva se não for inscrito E ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi E nenhum vídeo aqui desse canal, mas antes lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball Parceira aqui do canal, maior e melhor aplicativo de futebol do mundo Com informações 100% atualizadas, mercado da bola estralando Melhores momentos dos jogos do campeonato brasileiro E o melhor, Bundesliga ao vivo e de graça Tudo isso em um só aplicativo OneFootball disponível para Android e iOS Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, clica lá e baixe já Roda a via do editor e bora pras notícias E vamos ao resumão dessa sexta-feira, sextou rapaziada Hoje, Marcos Guilherme completa 27 anos de vida Parabéns aí ao Relâmpago Marquinhos Que tenho certeza que em breve vai voar no Tricolor do Morumbi Deixa aqui nos comentários as suas felicitações aí ao Marcos Guilherme E dia 5 do 8, mas há 3 anos atrás, exatamente 3 anos atrás Daniel Alves chegava ao aeroporto de Guarulhos para ser recepcionado com festa Pela torcida de São Paulino após se acertar aí com o Tricolor Uma correria de lá pra cá, pra cá, pra lá Uma festa maravilhosa da torcida que foi escoltando ali a van que levava o Daniel Alves Uma festa bonita para o jogador aí que depois saiu pela porta dos fundos e falando mal do clube Olha só, meu Deus, quem diria, hein? Continuando com o resumão, segundo o Vene Casagrande O Flamengo vai vir com o time misto para o jogo de amanhã Contra o Tricolor no estádio do Morumbi A provável escalação do Rubro Negro Carioca é a seguinte Santos no gol, Mateuzinho na lateral direita Fabrício Bruno e Pablo na zaga com Ayrton Lucas na lateral esquerda Vidal, Diego e Vitor Hugo completam o meio de campo Com Cebolinha, Marinho e Lázaro no ataque do Flamengo, rapaziada O São Paulo também deve vir com o time misto Visando ali a partida contra o Ceará pela Copa Sul-Americana O Flamengo vai enfrentar o Corinthians pela Libertadores na próxima semana E o São Paulo enfrenta o Ceará pela Sul-Americana no Castelão, rapaziada Por isso que os dois times aí devem poupar os seus titulares Visando aí essas duas decisões, né? Eu não vou arriscar aqui o provável time do São Paulo Porque o Rogério Senna sempre surpreende todo mundo Então a gente pode ver aí Galopo no time Pode ter certeza que ele vai estar no time, o Galopo Podemos ter aí também as voltas de Alisson e Patrick Trinário normalmente ontem e hoje E devem ser relacionados para as partidas, tá? Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada Morumbi lotado amanhã de novo Pela quinta, sexta vez consecutiva O São Paulo lotando o Morumbi mais uma vez Essa torcida aqui é maravilhosa Não tem pra ninguém, mano Não tem pra ninguém E a situação do goleiro Jandrei teve uma atualização aí sobre o que aconteceu de fato, né? Porque ninguém entendeu nada Ele tá há cinco jogos sem atuar, né? A princípio a lesão dele contra o Fluminense não preocupava, né? Mas aí do nada deu ruim E teve uma lesão detectada Porque no primeiro exame não houve nenhuma lesão ali que foi detectada Não teve Aí o São Paulo fez a prevenção e tal O goleiro começou a ficar no refis e tudo tranquilo Depois, nos dias seguintes, ele começou a treinar com bola Normalmente com o elenco em campo Foi relacionado para o primeiro jogo O jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil contra o América Mineiro Foi relacionado Só que na manhã desse mesmo dia do primeiro jogo Ele começou a sentir muitas dores Muitas dores Dores piores do que ele já tinha sentido antes E foi cortado do jogo E depois fizeram outro exame no mesmo hospital Que detectou a lesão ali na coluna lombar Do jogador, na região lombar ali da coluna, né? E isso o afastou ele E obrigou o São Paulo a ir atrás do Felipe Alves Que estava aí emprestado à Juventude Pertence à Fortaleza Que chegou por empréstimo até o final do ano que vem Hoje o Andrei deve voltar aí Somente nas próximas semanas ao gramado, tá? É uma coisa que preocupa bastante Mas até agora Ninguém veio a público explicar A incompetência do pessoal, dos médicos Ninguém veio a público explicar o porquê Você só consegue detectar uma lesão Conseguiu detectar uma lesão Pô, cinco dias depois do cara ter subido a lesão E ter feito um exame que não detectou nada Alguma coisa de errado aconteceu Aconteceu E a diretoria não veio a público explicar Tá faltando alguém vir a público E explicar essa situação do Jandrei Espero que quando ele voltar aos gramados Alguém venha e explique, tá? Antes de continuar com as informações Lembrando que se... E o uruguaio Gabriel Neves Quer permanecer no São Paulo Por mais um bom tempo, tá? Ele tem contato com o Tricolor Até o final desse ano, tá? Mas ele quer ficar no São Paulo E eu falei pra vocês aí Que o São Paulo deveria, né? Comprá-lo em definitivo Ficar com ele O empresário do Gabriel Neves Vai vir pro Brasil na próxima semana Pra iniciar as conversas As tratativas pela renovação de contrato Com o Tricolor do Morumbi A renovação vai custar o São Paulo aí Caso seja fechada Oito milhões de reais Que vai ser pagos aí em três anos A título de luvas Para os empresários E aí o novo vínculo se estenderia Até dezembro de 2025 Gabriel Neves ganhou bastante espaço No time de Rogério Ceni Principalmente nos confrontos decisivos Contra o Palmeiras, né? Pela Copa do Brasil e tal Jogou muita bola Comeu a bola de verdade O Uruguai mostrou muita raça Determinação ali Mostrou que realmente Poderia ser titular E é titular no esquema tático Quando o Rogério Ceni Joga com três zagueiros Quando o Rogério vai jogar Numa linha com quatro Ali na defesa Aí ele fica meio receoso De colocar o Gabriel Neves Mas numa linha de três Gabriel Neves certamente Titular aí Na maioria dos jogos Tem que ficar assim Você acha que o São Paulo Tem que renovar com o Gabriel Neves Pagar oito milhões de reais Pelo Gabriel Neves Deixa aqui nos comentários A sua opinião Pô, se não pagar Oito milhões de reais Pelo Gabriel Neves Tá de brincadeira, né? Fecha as portas, filho Fecha a porta E aí é pagamento parcelado Em três anos Se não fechar Fecha a porta E acaba com tudo Porque não é possível Recentemente foi noticiado aí Que o Real Betis Teria interesse Na contratação de Rodrigo Nestor Inclusive eu falei sobre isso Aqui num dos vídeos Aqui do canal, né? E eu não ouvi ninguém Falando que Chegou alguma proposta Ou que o Betis Teria Estaria preparando Alguma proposta Alguma oferta Para o São Paulo Mas o Nicola Disse que sim Que teve um jornalista Que falou que o Betis Seria pagar com 54 milhões De reais Pelo Rodrigo Nestor Para tirar ele do Tricolor, tá? E porém a gente sabe Que nesses valores Pô, não vai ter nem conversa Tá ligado? Porque o São Paulo Não vai vender Por menos de 60 milhões De reais Não tem conversa E mais A diretoria também Teria feito uma promessa Para o Rogério Senna Segundo o Jorge Nicola Essa promessa seria Vender um jogador De cada setor só Como o Gabriel Sara Já foi vendido E é o mesmo setor ali Praticamente do Rodrigo Nestor Então o Rodrigo Nestor Não será vendido Não tem conversa A não ser que Venha uma proposta Extraordinária Uma proposta Que não tem como segurar Mais de 60 milhões De reais Aí não tem como segurar São Paulo vai vender Mas abaixo De 60 milhões De reais Dificilmente São Paulo vai vender Rodrigo Nestor E repito Não estou sabendo Que o Real Betis Está preparando oferta O que eu recebi De informação É que o Real Betis Está monitorando A situação do Rodrigo Nestor Tanto Betis Quanto mais um clube Da La Liga Cujo nome ainda Não foi revelado Mas estamos buscando Para trazer para vocês Assim Desse jeito O Rodrigo Nestor Não deve sair Nessa janela de transferências Talvez na próxima Talvez ainda E na manhã Desta sexta-feira O São Paulo Anunciou oficialmente Finalmente A contratação De Nahuel Bustos Novo reforço Do São Paulo Eu tinha falado Para você No início da semana Que o anúncio oficial Seria entre quinta e sexta Foi feito na sexta Check para o tio B Isso aí mais uma vez Rapaziada Enfim O Bustos Vestirá a camisa De número 19 Muita gente falou assim Não, ele vai vestir a 7 Aí não vestiu a 7 Pegou a 19 Será indício Render mais reforços Ele estreará de forma imediata Por exemplo Amanhã contra o Flamengo Eu acho muito difícil De ele estrear Mas tem a possibilidade Enfim Se você jogou o nome Ele no BID Já era Aí pode acontecer Qualquer coisa Hoje ele treinou Normalmente com o elenco Sem restrição nenhuma Apesar de estar 45 dias Sem jogar Ele aparenta estar bem Fisicamente Mas ainda A gente não sabe Se a estreia vai ser amanhã Mesmo contra o Flamengo A expectativa é que O nome dele seja publicado No BID Das próximas horas E já esteja disponível O que a gente pode garantir Para vocês É que será Um grande reforço Para o time do São Paulo É um ótimo jogador Vai dar a vida Aqui pelo São Paulo Tenha certeza disso Ah Para quem tem dúvida O Bustos vai jogar A Copa do Brasil Não pode jogar Mas a Copa Sul-Americana Ele pode jogar Se o São Paulo Se classificar Para a próxima fase Ele poderá ser inscrito Ele e outros reforços Que estão chegando Na rua O Ferraresi Está cada vez mais perto De ser anunciado Como novo reforço Do Tricolor Ferraresi aceitou A proposta do São Paulo E está muito empolgado Com a possibilidade De jogar aqui no Tricolor A informação foi divulgada Inicialmente pelo jornalista César Luiz Merlo Lá da Argentina Que acertou Inclusive Na contratação do Bustos Ele que noticiou Foi um dos primeiros A noticiar o Bustos No São Paulo São Paulo discute Nesse momento As bases salariais Com o zagueiro argentino A chegada dele É aguardada Entre segunda E terça-feira Ok O clube aguarda Algumas documentações Para regularizar O jogador Na CBF No BIT Essas coisas todas E mais Ele já pode jogar Assim como o Bustos Já poderá jogar O Campeonato Brasileiro E se o São Paulo Avançar contra o Ceará Jogará a Copa Sul-Americana Também na Royal Ferraresi Muito próximo De se acertar Com o São Paulo A cor entre o Grupo City São Paulo E o jogador Tudo fechado Só faltam as documentações E a chegada dele Para a realização Dos exames médicos Ok Essas foram as informações De hoje Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ativa a sineta Para receber as notificações De novos vídeos Para você não perder Nada do que rolou no mundo Do Tricolor do Morumbi E nem o vídeo Aqui deste canal Assista este vídeo Que é muito importante Dá uma moral Para a gente No nosso canal secundário Lá Redação SPFC Assista aqui Que está muito bacana Beleza Forte abraço Até o próximo E eu fui